Olá, criptomaniacos! No vídeo anterior, vimos que o Bitcoin se encontrava dentro de um funil, com as linhas se aproximando cada vez mais, o que obrigava com que o Bitcoin tomasse uma decisão. Ou o preço romperia para cima ou para baixo, e teríamos aí a entrada de um grande volume no mercado que faria com que o preço tivesse uma rápida movimentação. E foi justamente o que aconteceu. O preço rompeu para cima e subiu dos 7.900 dólares até os 8.900 dólares em questão de minutos. Mesmo com uma leve correção agora de volta aos 8.600 dólares, significa que em maio a gente teve uma valorização de mais de 60% no Bitcoin. A gente iniciou maio com o Bitcoin valendo 5.200 dólares, e agora ele vale 8.600 dólares. Esse é o melhor mês desde agosto de 2017. Olha quanto tempo faz! E essa alta absurda dos últimos meses acabou fazendo com que o preço do Bitcoin rompesse a faixa azul no gráfico arco-íris, algo que na história resultou 100% das vezes em bullrun. Seria isso, então, uma certeza de alta? E se sim, até onde o preço do Bitcoin iria? No vídeo anterior, eu mencionei para vocês que caso o Bitcoin rompesse os 8.400 dólares, isso resultaria numa disparada de preço com potencial para chegar até os 9.400, 9.800 dólares. No momento, o Bitcoin está se estabilizando nessa faixa entre os 8.600 e 8.900 dólares. Ele está ganhando força para continuar a subida. E realmente, o caminho mais fácil parece ser para cima. Digo isso porque existe pouca resistência até os 10.000 dólares, enquanto que o caminho contrário, ou seja, para baixo, é bem mais complicado. Vale lembrar que a gente ficou muito tempo com dificuldade de superar aquela faixa entre os 8.200 e 8.400 dólares. E essa faixa que já foi uma difícil resistência, agora se tornou um difícil suporte. O Bitcoin vai encontrar dificuldade de cair abaixo desse valor. Os touros estão no controle do mercado e seria irracional você lutar contra eles. Mas é possível a gente esperar uma pequena retração nos preços, porque esse vem sendo padrão a cada nova faixa de consolidação no preço do Bitcoin. Notem que a cada período de consolidação recente, o preço variou cerca de 10% entre o valor mais alto da faixa e o valor mais baixo dessa faixa. Entre os dias 13 e 17 de maio, tivemos essa faixa, onde o preço variou entre os 8.400 dólares e os 7.600 dólares, exatamente 10%. Já entre os dias 17 e 19 de maio, nova faixa com variação entre 7.500 dólares e 6.900 dólares, ou seja, 8%. Entre os dias 19 e 22, variação entre 8.300 e 7.500 dólares, novamente 10%. A faixa de consolidação que a gente se encontra agora teve topo nos 8.950 dólares. Portanto, seria possível presenciarmos uma leve correção até a faixa que forma o suporte semanal, entre os 8.400 dólares e 8.200 dólares, antes da continuação da alta. Notem que esse suporte semanal está localizado exatamente onde era a nossa resistência anterior. Pessoalmente, eu estou fora de compras nessa faixa de preço. Como eu mencionei para vocês em outro vídeo, valores acima dos 8.000 dólares fogem do canal histórico de valorização do Bitcoin. Isso indica uma ganância fora do comum. Isso não significa de forma nenhuma que o preço não vai continuar subindo, até porque toda bullrun a gente tem essa fuga do canal de alta. Então é algo normal durante bullrun. Mas para mim, que sou um holder e não um trader, isso acaba tirando um pouco do interesse em comprar Bitcoin nesses valores, porque em determinado momento no futuro, o preço tende a retornar para dentro desse canal. Para pessoas com o mesmo perfil que o meu, o melhor risco retorno atualmente se mantém na faixa marcada com linhas vermelhas nesse gráfico. Ou seja, entre os 6.000 dólares e 6.500 dólares, o que está bem distante atualmente. Agora, para quem busca ganhos rápidos com o Bitcoin, o gráfico arco-íris traz algo muito interessante. Se você não sabe o que é o gráfico arco-íris, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Esse gráfico histórico mostra a tendência de valorização do Bitcoin, mas indica por faixa de cores momentos onde o preço está muito baixo ou muito alto. Em outras palavras, se é bom momento para comprar ou para vender o Bitcoin. Sempre que o preço entrou dentro das faixas azuis, foi um excelente momento de compra para quem olhou para o longo prazo. Isso nunca mudou na história. Mas vejam que essa última alta no domingo acaba de tirar o Bitcoin da faixa azul e levá-lo para a faixa verde. Em todas as vezes que isso aconteceu na história, o que se seguiu foi uma bull run. Mas deve-se tomar cuidado com essa estatística, por dois motivos. Primeiro, foram poucas vezes que isso aconteceu. Para ser preciso, essa é somente a quarta vez. A primeira aconteceu ainda em 2010. A segunda, em 2013. A terceira, em 2017. E agora, acabamos de romper a faixa azul novamente. O segundo motivo é que esse rompimento ainda é extremamente tímido, não tendo-se consolidado. Se for um falso rompimento, podemos presenciar algo similar ao que vimos entre 2015 e 2017, quando o preço beliscava a última faixa azul do gráfico para corrigir até a base da faixa anterior, que hoje está em torno dos 6 mil dólares. A minha aposta continua sendo essa, ou seja, que ainda não seria momento de uma bull run e que o Bitcoin deveria se consolidar por mais tempo dentro dessa faixa azul. Isso fica bem evidente quando comparamos com o período anterior. Note o tempo de consolidação necessário nas faixas azuis entre a bull run de 2013 e a bull run de 2017. E comparem com a saída da faixa azul agora. Não parece para você que essa saída está acontecendo cedo demais? E uma bull run precoce como essa reduziria o potencial de retorno. Primeiramente, notem que cada nova bull run é mais fraca que a anterior. Elas inicialmente passavam com folga da faixa roxa e a tendência está sendo chegarem somente na faixa vermelha. E tudo leva a crer que futuramente na faixa laranja. Além disso, uma disparada de preço muito próxima à bull run anterior historicamente resulta em menor potência, devido ao pouco tempo de consolidação. Quando isso ocorre, o gás acaba cedo, como vocês podem ver nesses dois exemplos em 2012. Dessa forma, usando como referência o período anterior, caso a gente entre em uma bull run agora, o pico ocorreria na virada de 2019 para 2020, num valor entre 30 mil dólares e 60 mil dólares, com maior tendência de estar no limite mais baixo desse valor, ou seja, nos 30 mil dólares. 30 mil dólares pode parecer ótimo, mas você muda de ideia quando percebe que se essa bull run ocorresse em 2021, que seria o período natural, esse pico levaria o valor do Bitcoin para uma faixa entre os 100 mil dólares e os 200 mil dólares. Eu sou o defensor de um crescimento saudável do Bitcoin, com ciclos de supervalorização mais espaçados, que permitem o correto desenvolvimento da tecnologia. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu perfil, olhando para cima, a gente só vê duas fortes resistências, uma na faixa dos 10 mil dólares e outra na faixa dos 11 mil e 500 dólares. E depois disso, o céu é o limite. Portanto, se você é daqueles que prefere um chocolate hoje do que dois amanhã, faltam somente duas resistências para o preço provavelmente disparar. Falando em disparar, ontem tivemos a divulgação de mais um resultado semanal dos nossos sinais. Para variar, o resultado foi superior a 2% de ganhos na semana. Vejam primeiro o período do dia 13 de maio até o dia 20 de maio. A gente teve um resultado de 2,27%. E agora, do dia 20 de maio até 27 de maio, foi um resultado de 2,34%. Ou seja, em somente 15 dias, você conseguiu elevar seu patrimônio em 4,5%. Está aí uma excelente diversificação para você que está com dinheiro em poupança, CDI, fundos multimercado ou ações. Esse aqui é um mercado de risco, mas a gente na Criptomaníacos vem trazendo retornos consistentes sem que você precise colocar seu dinheiro na mão de terceiros. Basta ter uma conta na Exchange Binance, ou Binance, dependendo de como você fala, e seguir os sinais. Seja fazendo compras e vendas manualmente, seja utilizando o robô que já está em funcionamento, mas que atualmente precisa ser adquirido à parte, junto a uma empresa parceira, ao custo de R$ 99,00 por trimestre. O que dá aí R$ 33,00 por mês. Compare o nosso resultado de 4,5% com o seu investimento. Você, por exemplo, que investe em empresa de arbitragem, conseguiu um retorno de 4,5% nos últimos 15 dias? Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, venha conhecer os nossos serviços. O link do nosso site está aqui na descrição. Lembrando que quem faz parte dos grupos de sinais também acessa o nosso grupo VIP para trocar ideia comigo e com outras pessoas que fazem parte da Criptomaníacos. Além, obviamente, de ter acesso a tutoriais, notícias, análises gráficas e tantas outras coisas. Tudo pelo mesmo valor. R$ 47,00 por mês. Então não espere o Bitcoin disparar para você ganhar dinheiro. Você pode fazer dinheiro desde já ganhando conhecimento e também participando dos nossos grupos. Eu vou continuar trazendo atualizações sobre o gráfico arco-íris do Bitcoin para vocês, mas por hoje é só. Nos acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho